Olá, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Uma pergunta que muitos estão se fazendo nesta fase da campanha eleitoral. Será que o Lula vai desistir? Será que o Lula continuará candidato até o final? Será que ele vai colocar, de fato, o seu nome ao crivo das urnas? Alguns indícios demonstram que ele tem fraquejado na campanha. Está fazendo campanha só em pesquisa, para começo de conversa. A campanha dele, basicamente, é a campanha de pesquisa. Sair na rua não pode, porque persona não grata entra em uma parte significativa da população brasileira. Embora as pesquisas o coloquem como líder, e embora as pesquisas também mostrem que ele, alguns meses atrás, tinha 60% de rejeição e agora teria apenas pouco mais de 30%, o que não se explica pelo que se vê nas ruas e pelo que se vê na manifestação das pessoas. Mas eu tenho alguns indícios que mostram que isso pode acontecer. Isso já deveria ter acontecido na pré-campanha. Vou mostrar para você aqui um vídeo que eu gravei no mês de maio, foi no mês de junho, para que você veja como nós já temos informações muito antes do que está acontecendo agora. E agora, mais recentemente, nós temos outras informações que a gente vai falar para você no final desse vídeo. Fique atento e, na sequência, eu vou tratar sobre esse outro momento aí da campanha do Lula e que indicam a sua possível desistência da candidatura. Bom, pessoal, alguns meses atrás eu gravei esse vídeo, Lula já pensa em desistir da pré-candidatura a presidente. Na época, os motivos eram outros completamente diferentes. Vamos assistir um pouco da argumentação que foi colocada naquele momento, com base nas informações veiculadas em nível nacional. O pré-candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, manteve diálogo recente com o condenado em liberdade, José Dirceu. Ele também, Lula, é um condenado em liberdade, temporariamente em liberdade. Lamentavelmente, pelas mãos do Supremo Tribunal Federal, que o liberou em 2019, numa votação do dia 6 de novembro, foi um negócio, assim, terrível para o Brasil. De lá para cá, as coisas se agravaram bastante. Nós tivemos, no meio de tudo, uma pandemia, mas a economia já vinha sofrendo por conta da insegurança jurídica instituída pelo STF. Recentemente, o ex-ministro Carlos Aires Brito, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, aliás, diga-se de passagem, ele foi um bom ministro. Ele concedeu uma entrevista ao jornal Correio Brasiliense, nesse final de semana, inclusive, onde ele afirma que o país está num cabo de guerra permanente. Eu já até fiz um vídeo repercutindo isso aqui, reagindo a isso aqui, a essa declaração, porque, na verdade, o país está numa situação de instabilidade jurídica por conta de ações do próprio Supremo Tribunal Federal. Essa ação do dia 6 de novembro de 2019, que mudou a interpretação da condenação em segunda instância para soltar o Lula. E depois, as outras providências, como atos institucionais, muito parecidos com os atos discricionários do período ditatorial militar recente aqui no Brasil, para garantir a descondenação do Lula por conta de um suposto problema de endereço de quem julgou. Na época, o próprio Supremo havia admitido que o endereço estava correto. Mas vamos continuar assistindo aqui o vídeo. Bem, o Lula, ele manteve esse encontro com o Zé Dirceu. É um encontro que ele mantém sempre a portas fechadas. São encontros secretos, ele e o Zé Dirceu. O Zé Dirceu é, na verdade, a eminência parda dentro do PT. É quem coordena cada passo do Lula. É quem depois analisa as suas afirmações para dizer onde foi que ele errou, onde foi que ele acertou, para orientá-lo nos seus pronunciamentos. Por isso que é aquela loucura, não é? Todo mundo conhece a história do Zé Dirceu, é persona non grata no Brasil. Zé Dirceu tem uma história interessante. Quando ele voltou de Cuba, ele foi exilado em 1969 por conta do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. E aí, para soltar o embaixador, o pessoal da esquerda exigiu que vários dos presos que estavam na época confinados pela gestão militar fossem colocados em liberdade e mandados num avião para qualquer lugar aí no mundo afora. Ele foi parar em Cuba. Lá ele fez uma cirurgia plástica, fez treinamento de guerrilha e no começo dos anos 70, em 1973, mais precisamente, ele voltou para o Brasil e se instalou na cidade Cruzeiro do Oeste. Lá ele se apresentou com o nome de Carlos Henriquez e se aproximou de uma mulher chamada Clara Becker, com quem teve um filho que vem a ser esse Zé Dirceu. Só que ela não sabia que ele era o Zé Dirceu, pensava que ele era o Carlos Henriquez. Muitos anos depois, em 1979, com a anistia política a todos aqueles que se envolverem em atos de terrorismo e aos próprios militares acusados de tortura, ele foi anistiado e se apresentou com sua verdadeira identidade. Houve logo aquela grande crise. Depois ele voltou para São Paulo e lá se reapresentou a sua mulher com quem ele já tinha anteriormente. Ela pensava que ele tinha, inclusive, morrido. E veja só a figura que é. É um elemento inconfiável. Inconfiável até para quem convive mais intimamente com ele. Só eles dois se entendem, Lula e Zé Dirceu. Que o próprio Lula não quer o Zé Dirceu no seu palanque. Não quer que ele vá para o palanque porque isso pode tirar votos. Não quer também a Dilma no palanque porque ela é uma figura muito impopular. Isso pode tirar votos. Eu não entendo como é que uma figura como a Dilma, com toda a sua impopularidade, conseguiu ser eleita presidente do Brasil duas vezes. Qual é o sentido, qual é o objetivo desses encontros do Lula com o Zé Dirceu? Só sobre a Dilma, o Lula agora está dizendo que a Dilma foi vítima de uma pedalada. Ninguém faz nada com as motossiatas do presidente Jair Bolsonaro. Veja como não chega a ser uma inteligência. Chega a ser uma argumentação infame que brinca com a inteligência das pessoas. Na época do impeachment, a Dilma costumava andar de bicicleta. Não sei se você lembra. Foi só naquela época, não é? Ela começou a andar de bicicleta porque ela estava sendo processada pelo Congresso Nacional por conta de pedaladas fiscais, que não tem nada a ver com pedaladas de bicicleta. Mas o objetivo daquele momento, daquelas fotografias, daquelas imagens andando de bicicleta era depois dizer para os desavisados que ela foi impedida de continuar na presidência por conta das pedaladas. Só pode ser piada, mas não dá para a gente entender essas pessoas. Ele planeja abrir mão da sua pré-candidatura. Quer dizer, não é que ele queira fazer isso. É porque ele tem muita dificuldade em tocar adiante a candidatura por vários motivos. Ele tem se cansado bastante nas poucas andanças que faz. Ele alega que por conta desse cansaço físico imposto pela própria idade, ele tem dificuldades, inclusive, em andar no meio do povo. Claro que a alegação dele é totalmente falha, não é? Ele não tem dificuldade em andar no meio do povo por causa da idade. Ele tem dificuldade em andar no meio do povo por causa dos mesmos motivos que o senhor José Disseu, que vai para uma urna dar o seu voto e é repudiado pela população. Vai passar em determinado local, uma pessoa realmente reclama pela sua conduta imoral como homem público que ele foi. E hoje não pode mais por conta da alta rejeição. Experimenta o José Disseu ser candidato. A mesma coisa do Lula, a mesma coisa da... Interessante é que ele chegou a ser deputado federal por dois mandatos consecutivos pelo estado de São Paulo, o senhor José Disseu. Aliás, três mandatos consecutivos. Porque quando ele foi cassado em 2005, por conta do escândalo do Mensalão, ele estava no exercício do mandato de deputado federal e tinha sido indicado para a chefia da Casa Civil. Agora você imagina que se tivesse dado certo o plano, em 2010 nós não teríamos Dilma como presidente. E sim esse próprio José Disseu, de quem nós estamos falando agora e que realmente controla o Lula com mão de ferro. Hoje mesmo está havendo uma grande disputa em nível nacional pelo controle da campanha do Lula entre o José Disseu e a Glaise Hoffman, que vem a ser a fantoche presidente nacional do PT. A Dilma são figuras impopulares. Daí eu volto a dizer que não consigo compreender como é que uma pessoa que não pode andar no meio da rua, que não diz que vai ser candidato, faz discurso em todos os lugares, os outros dizem que ele é candidato, mas ele diz que ainda não decidiu. Por quê? Se ele ainda não decidiu é porque poderá não decidir pela candidatura. De acordo com essas informações que são provenientes dos próprios círculos políticos do PT, as suas discussões com o José Disseu tratam justamente sobre isso, de como anunciar ao povo brasileiro o fato de que ele não teria de fato condições de ser candidato. Pois bem, na época surgiu aí, eles mantiveram a pré-candidatura, seguiram adiante e hoje a história é outra. Hoje a história diz respeito ao comportamento grotesco, ao comportamento bizarro do candidato do PT, atacando a classe média, atacando o agronegócio, chamando o agronegócio de fascista, aquelas pessoas que produzem, que trabalham para levar o país adiante, que levam o Brasil nas costas e que ajudam a alimentar o nosso país em uma parte considerável do mundo, atacando as mulheres, dizendo, por exemplo, que mulheres devem fazer trabalho doméstico, ou que se você quiser bater em mulher, bata em outro lugar e não dentro de sua própria casa, se dizendo inocente, mentirosamente inocente. Todo mundo sabe que ele não foi inocentado. O que aconteceu, eu já falei aqui, foi a história do Supremo Tribunal. Todo mundo está falando isso todo tempo, não é? Só quem não sabe disso é o Lula e o William Bonner, do programa Jornal Nacional, quando disse que o Lula não deve nada à justiça. Até mesmo porque, além dos processos nos quais foi descondenado, que é o do Turiplex e do sítio de Atibaia, ele responde a mais oito processos judiciais por conta de escândalos de desvios nos seus dois governos e, lógico, nos governos da Dilma Rousseff, que ele era o guru da Dilma. Ele também mentiu sobre uma suposta absolvição da ONU. Mas tem mais, tem mais coisas que eu gostaria de mostrar para você aqui, que trata agora sobre uma nova argumentação para tentar justificar aí a sua desistência. Eu vou trazer aqui um site que é o UOL. O UOL é um site muito ligado ao Lula. Ele fala que, olha, preciso ficar um mês sem falar por conta da rouquidão. Então, o motivo agora alegado para se afastar da campanha durante um mês seria exatamente esse. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, voltou a comentar sobre a rouquidão na voz, apresentada em comícios recentes e no debate do último domingo, dia 28. Pois bem, pessoal. Então, o ex-presidente, ele manteve encontros com artistas em Belém. Nesse encontro, ele manifestou a sua dificuldade no Teatro da Paz. Ele começou a falar e disse que iria ser curto, porque toda hora que ele levanta a voz, é preciso que algumas pessoas no entorno dele, inclusive a própria mulher, dizem economiza a voz, economiza a voz. Foi o que ele disse sobre o olhar afirmativo da mulher que o acompanha na viagem e estava sentada logo atrás. No total, no entanto, ele falou quase 35 minutos, tempo semelhante a outros discursos em eventos de campanha. Aí ele colocou para os artistas com quem conversou que precisa parar de falar por pelo menos um mês para recuperar a voz. A própria equipe do Lula já havia se posicionado sobre a voz rouca no primeiro debate presidencial, também notada na sabatina do candidato no Jornal Nacional. A resposta oficial cita o desgaste devido à agenda cheia durante a campanha. O fato é que essa justificativa, primeiro de tudo, a questão da popularidade. Segundo, essa campanha feita em pesquisas. Só se ouve falar no Lula liderando a disputa eleitoral quando se tem uma pesquisa eleitoral. Quando se vai realmente para a rua, quando se vai realmente para um encontro com a população, o que se tem são protestos contra a sua pessoa, que é considerado, como eu disse, persona non grata. Agora vem essa história da saúde, onde ele alega que... O que é que se está comentando nos bastidores? Que ele não quer participar dos debates políticos ao longo deste mês de setembro. Ele só iria participar de um debate em 27 de setembro programado pela Rede Globo de televisão. A mesma Rede Globo que, no início da sabatina, com os candidatos a presidente, disse que só iria reunir novamente candidatos no segundo turno, tanto para a sabatina quanto para um provável debate. E voltou atrás, decidiu fazer o debate agora, ainda antes da votação em primeiro turno. Tudo, claro, com o objetivo de prestigiar o Lula. Claro que ele sabe que tem lá todo o amparo, é uma âncora para ele, ali o Jornal Nacional, os editores do jornalismo da Rede Globo de televisão. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Receba o meu abraço fraterno. E não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. E compartilhar esse vídeo com três amigos ou familiares nas suas redes sociais. Tony Rodrigues, Além da Notícia.